Música Ellen Grace Northfleet nasceu no Rio de Janeiro, mas formou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cursou a especialização em antropologia social na mesma instituição. Na década de 90, foi bolsista da Fundação Fulbright do governo americano. Naquele país, também foi jurista residente na Law Library do Congresso dos Estados Unidos. Integrou o Ministério Público e depois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Ellen Grace foi a primeira mulher a ocupar uma vaga no STF e também a primeira mulher a presidir a Suprema Corte em 2006. Durante sua gestão, implantou o mecanismo da súmula vinculante, que obriga as instâncias do judiciário a seguir o entendimento da corte sobre determinado tema. Entre os julgamentos de destaque, foi relatora do recurso que tratou da imunidade de jurisdição de organismos internacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto